Oi pessoal, vocês estão lembrados que foi feita a limpeza do quintal aqui em casa, né? Da primeira parte do quintal e da segunda parte. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Já peço que vocês deixem seu like. Muito obrigada por assistir meus vídeos. Fico muito agradecida. Que Deus abençoe vocês. E depois que eu mostrar como ficou a primeira parte e a segunda parte do quintal, aí eu vou fazer um vídeo fazendo a limpeza da terceira parte e da quarta parte do quintal, que aqui são quatro, na realidade são quatro partes aqui o quintal, é imenso. Então eu vou mostrar a primeira e a segunda, vamos ver o vídeo. Vou iniciando mostrando aqui a primeira parte do quintal, daqui da janela da cozinha dá pra ver as flores, as plantas. Aqui são as suculentas que ficam aqui na primeira parte do quintal. Eu coloquei elas aqui porque fica melhor pra cuidar, pra regar. Embora o sol está muito quente ultimamente. E eu percebo que elas estão ficando não muito bonitas devido ao sol tão quente, né? E elas são suculentas plantas de ficarem expostas ao sol, mas ultimamente está muito quente. Ao todo, existe cerca de 200 tipos de cactos e suculentas no Brasil. Por precisarem de pouca água, as espécies são ideais para o cultivo em casa e no escritório. Na hora de cuidar das suculentas, comece preparando bem o solo, né? Prefira produtos orgânicos ricos em nutrientes, como torta de mamona e humus de minhoca. Não deixe pratinho sob o vaso, pois o excesso de água favorece o aprodescimento das plantas. Elas precisam de solos bem drenados. Por isso, confira se o vaso que receberá a muda tem um canal de saída para a água. Ponha uma camada de argila expandida, que vai ser ideal. Depois eu vou mostrar pra vocês uma por uma dessas plantas. Vou falar o nome delas. Mas o objetivo agora é mostrar como ficou o quintal. A parte aqui das plantas, eu já mostrei. Agora a segunda parte, foi essa aqui, onde tinha um galho que estava descido. Foi retirado esse galho, que ele cobria aqui esse anjinho. Coloquei aqui essa rede, que aqui é um espaço bem arejado. Então dá pra vocês perceberem que tem um ambiente agradável pra você ler um livro, pra você fazer oração, pra você fazer meditação. O local ideal é esse, porque é muito silêncio. Você vai ouvir apenas o canto dos pássaros, vai ouvir apenas o canto da cigarra, né? Aqui tem esse vaso que fica aqui e ao redor tem essas pedras. Por quê? Porque aqui é a região de muitas pedras. Então não optamos por jogar essas pedras. E aqui tinha muitas folhas dessas árvores, eu retirei todas. Porém, diariamente tem que ser feita uma limpeza, pra não acumular tantas folhas. Como eu ainda estou de férias, né? Agora em janeiro ainda estou de férias. Eu estou tendo tempo para manter esse espaço, que eu acho muito agradável. É um espaço que transmite muita paz. É um lugar onde você tem vontade de ficar o dia inteiro. Tem muitas sombras, porque tem muitas árvores. Assim também como tem coqueiro. Veja só aqui, tem cocos. E tem muitas frutas aqui nesse quintal. E é uma pena que eu não tenho tempo suficiente para estar o dia inteiro por aqui, né? Preciso trabalhar, preciso fazer outras coisas. Mas é um lugar agradável. E aqui nós temos aqui esses vasos. Tinha muitas plantas aqui. Era um jardim imenso. Mas como eu já citei no outro vídeo, aqui houve uma chuva muito forte em 2019. E levou todas as plantas daqui. Devastou tudo. Então, estamos sem as plantas no momento aqui. Mas eu pretendo refazer um jardim, né? Porque aqui esse espaço era encantador. E eu pretendo trazer o jardim novamente para cá. Aí aqui eu retirei todas as folhas. E vou mostrar o restante para vocês. Vou mostrar também como ficou a fonte que temos aqui. Aqui o arco de Burgaville que fica. Tem aqui a coroa de Cristo nesse vaso. Eu retirei alguns matinhos que estavam aqui. E o espaço ficou aqui. Essa mesinha é o lugar ideal para ler um livro, por exemplo. Então, vamos olhando agora o outro lado do quintal. E quando eu fizer a limpeza da segunda parte do quintal e da terceira, eu também vou mostrar o antes e o depois, tá? Tenho que aproveitar esses dias. Essas pedras normalmente, elas ficam fazendo o contorno do jardim. Como aqui nesse espaço, tem esse caminho que vai até lá na frente, para a terceira parte do quintal, que fica lá na frente. Temos aqui esse, já mostrei para vocês, né? Os cajueiros. E aqui tem a azeitona. Tudo isso aqui foi criatividade do meu irmão, Frei Bosco. Tudo que tem aqui. Então, era encantador. Ele que colocou essas pedrinhas. Ele que organizou tudo, que plantou as frutas também, junto com minha mãe. Aqui tem caju, dá para vocês perceberem. Inclusive, estou pensando seriamente em tirar esse daqui. Que está muito bonito, né? São muitas árvores. Algumas foram podadas. Então, como eu falei, esse espaço aqui da casa, que é essa parte do quintal, é onde eu mais gosto de ficar. É onde eu me sinto muito bem. É muito tranquilo aqui esse espaço. E eu gosto muito do canto dos pássaros. Aí, por isso que eu gosto também de ficar aqui. E aqui a fonte São Francisco, que foi criatividade também do meu irmão. Eu ativei aqui, liguei a água. Depois que fiz a limpeza. E aqui, depois que colocar a água que ela derrama, vai cair embaixo. E depois, é que eu vou desligar a água também. Se quiser criar peixe aqui, é um local ideal nessa parte de baixo, que eu vou mostrar a vocês aqui. Está dentro da água. Então, nessa parte de baixo, aqui, quando ela estiver cheia, né? Que eu liguei a água faz pouco tempo. Se quiser criar peixe, também pode, né? Fica bem interessante. Esses tijolos eu organizei aqui, porque foi da parede que caiu. Depois a gente vai... Não vamos refazer a parede. Vai organizar de outra forma. A fonte São Francisco, ela é feita apenas com cimento e pedra, né? Pedras aqui da região e cimento. O custo para fazer uma fonte dessa não é muito alto. Porque o que vai gastar é mais o cimento só, né? Porque pedras a gente encontra por toda parte, por aqui. Aí, aqui, eu vou tirar esse caju, porque ele está muito... Chamando a atenção aqui. Olha só que coisa linda. E além de muito cheiroso. Esse é que o caju bonito. Foi feita a limpeza aqui embaixo do coqueiro. Inclusive, ele está cheio de cocos, né? E eu acho muito lindo esse coqueiro. O verde aqui é por toda parte, né? Estamos vivendo um momento que não é inverno. Está o verão mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele está verde. O pé de eucalipro fica na terceira parte do quintal, lá do outro lado. Onde, depois, vou mostrar para vocês. Aqui, mais um coqueiro. A cigarra ali está cantando. Não sei se vocês estão ouvindo. Em Isaías 41, 10, diz... Assim diz o Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo aonde você for. Quaseiro, se vocês estão ouvindo. Agora, vamos lá. Vamos lá. ăng comercial. Olha só. Nós vamos lá. 目. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aqui eu quero agradecer a você de coração por assistir os vídeos, por deixar o joinha. A você que comenta, muito obrigada. A você que compartilha o vídeo, fico muito agradecida. Um beijo a cada um de vocês. Fiquem com Deus e que a família de vocês sejam abençoadas.